Muito boa tarde, muito boa tarde galera, bom dia, boa tarde e boa noite. Começando mais um canal, KK do canal Fuleraio e a putaria continua. Gente, olha só, hoje 31 de dezembro, são precisamente quantas horas? Quem diz aí? 3h55. Valeu, 3h55 da tarde e hoje nós estamos preparando aqui nossa ceia de ano novo. Puta que pariu, viu? Veja bem, hoje nós temos o do Prozol. Esse é o Prozol. Vamos fazer aqui, muita gente comprou esse pó aqui para rabanada, mas não, aqui o negócio é diferente. Foi denominado Prozol, para todo o Brasil e todo o mundo, direto do nosso YouTube. E desde já sem blá blá blá, vamos ó, se inscreve no canal, dá um like e ó, manda aquele joinha. Diz aí que agora nasceu o Prozol, vai precisamente para nossos amigos aí ó, nossos colegas. Lá vai ele, Sidney, que está lá em São Paulo. Valeu Sidney, aquele abraço. Lembra do nosso primeiro Prozol, Sidney? Que a gente fez no caldeirão lá no fogão e aqui nós estamos fazendo de novo, ó. Veja bem, o Prozol, ó, daquele jeito. Lembra do aniversário que a gente fez lá no Rio de Janeiro? Espira só. Lá não, aqui, estou no Rio de Janeiro. No Prozol também nós fizemos. E aqui esse especialmente está começando a ser feito e pronto. Lembra do nosso molho de Prozol? Vai também, olha. É fazendo, pincelando. Aqui é o tal do Prozol sem miséria. Ó. E é com força mesmo. Bota carne nisso. Aqui é para entrar o ano de barriga cheia. Grandioso o Prozol sem miséria. E daqui a pouco eu te mostro novamente como ficou o Prozol. Vai lá aquele abraço, pessoal aí do Rio Grande do Sul. Nosso amigo Alex. Alex, aquele abraço. Vai também aí, ó. Os nossos inscritos da Bahia. Baiana, Bahia. Ô, Baiana, Bahia. Até meio-dia. Aquele Prozol. Olha só. Vamos lá para aquele... Aquele meu amigo que está lá em Recife, lá em Boa Viagem. Meu amigo Nildim. Nildim que trabalhava comigo lá na... Autoviação Fuleragem. Rê, Nildim. Bons tempos, né? Tempo de Rio de Janeiro. Aprendendo a fazer Prozol comigo. E aí estamos aí, ó. Bonito todo. Está quase pronto. Segura, manda um pouquinho aqui. E... Está aí, está aí, galera. Está pronto isso aqui. Com vocês, o Prozol. Hoje já está pronto. E hoje será... É... Competido com vários Prozol que existe aí. De ano novo. Aí de vocês. Veja bem que beleza. Diretamente do Rio de Janeiro. Com... É... Exclusividade. Baiana da Bahia. Eu, Cacá. Diretamente do canal Cacá. Comédia Fuleragem. E hoje apresentando para vocês o Prozol. É... O Prozol hoje vai fazer sucesso. E hoje o nosso canal é apresentado aqui. Nosso cenário Fuleragem. Direto... Do Prozol. Com vocês... A Fuleragem não pode parar. Hoje nós não teremos... É... Nenhuma história de chifrudo. Porque hoje, né... O negócio é meio diferente. Hoje é comida. Hoje é o dia nacional do Prozol. Né... Passagem de ano. Feliz 2021 para vocês. E aquele joinha... Né... Com vocês. Seja bem-vindo. Um novo 2021. Com muita saúde. Paz. Amorim. Felicidade para todos. Valeu, galera. Aquele abraço. Aquele beijo no coração de todos. Todo o sol bem apertado. Do amigo de vocês. Desde já vão curtindo aí, ó. Dando like. Mostrando para vocês. Eu não só sei falar de porno. E sim... Sei fazer comida também. Valeu? VARBO!